Eu acho que é bacana a gente até comentar sobre as NFTs dentro de tudo isso. Então, NFTs vinham sendo faladas, acho que há muito tempo, como uma forma de comercializar arte, como um registro de verificação de arte, uma forma das pessoas que criam artes digitais poderem vendê-las para o mundo inteiro. E agora, eu sinto que virou a chavinha também para uma coisa que pode ser muito mais útil em termos de valor. Então, você poder realmente ter uma terra, poder ter um avatar, poder utilizar isso em um jogo e converter isso eventualmente para a vida real. Como é que você acha que um metaverso revoluciona esse universo de NFTs que, na verdade, nasceram como colecionáveis de jogos e agora fizeram toda uma volta e estão voltando para isso, mas não só como colecionáveis que você vai guardar em carteira e vai poder ver, mas você vai poder usar? Cara, é uma pergunta boa, sim, e é um tema que eu tenho estudado até que ponto é sustentável usar NFTs, né? Mas, por exemplo, eu até estava falando contigo antes aqui e tem um jogo novo que lançou que é Teta na Arena, né? É um jogozinho. Cara, é um jogo super legal para celular, é muito similar aos jogos que a gente tem aí hoje em dia. Você pode criar uma conta e quando você vai criar essa conta, você vincula a sua carteira de cripto, né? Dentro dessa conta para fazer o login. Não necessariamente você precisa ter cripto, nem necessariamente você precisa comprar alguma coisa, você pode jogar ali free. E mesmo free você consegue ganhar alguns recursos. A grande questão é que dentro desses jogos, nesse caso específico, quando você entra para comprar um personagem e você quer melhorar o teu personagem, antigamente você comprava as geminhas dentro desses jogos de celular só para você ter um poderzinho a mais, alguma coisa nesse sentido, e você não ganhava nada em troca, a não ser o prestígio dentro do jogo. Hoje em dia, os jogos te permitem comprar esses itens melhores, só que por você estar comprando esse jogo melhor, esse item melhor, você consegue ter benefícios dentro do jogo e que esses benefícios, uma vez trocados por outras criptos, te geram renda fora do jogo. Então, até para desmistificar uma coisa aqui, Bruno, não é que os jogos pagam as pessoas para jogar. As pessoas acham isso. Ah, eu vou jogar X-Infinity porque o X-Infinity me paga para jogar. Não. O X-Infinity não paga ninguém, nenhum blockchain games paga ninguém. A questão é, uma vez você se tornando um jogador, você vai precisar colocar dinheiro para jogar, e você colocando dinheiro para jogar, os itens que você conquistar dentro do jogo por terem utilidades, que é a classificação de Utility Tokens, que são tokens de utilidade, por esses tokens terem utilidade, utilidade no quesito de quê? Melhoria do personagem, compra de itens, enfim, diferentes benefícios dependendo do jogo. Por eles terem vantagens, pessoas querem comprar esses tokens para melhorar seus personagens, e por isso que vale dinheiro. Óbvio que, se o X-Infinity perde o seu prestígio ou as pessoas perdem o interesse, aquele token que antes tinha uma utilidade passa a não ter tanta utilidade. E aí o preço do token tende a cair. Então as pessoas têm que entender que o mecanismo do jogo é muito mais do que simplesmente joga e eu te pago. Depende de pessoas necessitando daqueles itens para que ele tenha valor. E é quando você me pergunta da questão do NFT, como é que funciona isso? No caso aqui desse jogo que eu comentei de celular, o personagem é um NFT. Então, para quem está jogando, não muda nada. Para quem está jogando, o personagem, ó, por exemplo, esse é um personagem. Esse personagenzinho, ele é um NFT. Ele é um NFT dentro da minha carteira da Binance, na rede da Binance, na Metamask. Então, isso aqui é um NFT. Eu posso vender esse personagem para alguém. Esse NFT em específico eu peguei num baúzinho, mas ele vale hoje 800 dólares, para você ter uma ideia. Então, tipo assim, eu paguei 20 dólares no negócio, hoje ele vale 800. Ah, mas eu não quero vender. Eu posso jogar. E cada jogo que eu jogo, eu ganho, em média, 5 dólares. Então, eu posso jogar, ou melhor, 20 dólares por dia, eu consigo coletar. Então, eu consigo coletar 20 dólares por dia, mas ali as bonificações, tal, 30 dólares que seja. 30 dólares hoje. Se o token subir, a gente ganha mais. Então, como é que funciona? O NFT em si, ele é o personagem. O NFT em si, ele é o item de melhoria. O NFT é os itens para qualquer outra coisa de jogo. Então, o NFT em si, ele é o personagem, ele é o item dentro do jogo para melhoria. Ele é como se fossem as skins dos jogos. Hoje, quando, por exemplo, o CS, o Counter Strike, ter pessoas comprando skins por milhões de reais. E por quê? Simplesmente porque acham bonito o desenho da skin, porque a skin é rara. Agora, imagine que se você pudesse comprar uma skin de 2 milhões de dólares, que fosse um NFT, você pudesse transacionar muito mais fácil do que hoje em dia, e também, aquilo desse melhorias para o teu personagem, entende? Então, é esses mecanismos que a pessoa precisa entender.